Boa noite, netinhos e netinhas da Vovó News SMR. Coloque seus fones de ouvido para ouvir melhor e poder relaxar. Deixe o like, 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 like. Acione o sininho. Para receber as notificações da Vovó News SMR. Hoje a Vovó News vai fazer bastante carinho no seu rosto. Com penas de pavão. Penas de pavão. Uma mais linda que a outra. Linda, 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 linda. Olha que lindo que fica meu peito. Como se fosse o meu cabelo. Então vamos começar. Tá tudo bem com você? Tudo bem com você? Vamos fazer bastante carinho no seu rostinho. Para você relaxar. E dormir. Porque depois de um bom estudo e um bom dia de trabalho, nada melhor. Como você relaxar. Relaxa bem. Relaxa. Relaxa. Soninho. Soninho. Relaxa. Relaxa. Relaxe, solinho, solinho, olha que coisa mais gostosa, olha que coisa mais gostosa, sinta esse tocar da pena do pavão no seu rosto, é muito mais confortante saber que isso é relaxante. A vovó quer falar algo pra vocês, essas penas eu ganhei, eu tenho uma amiga lá em Guararapes que cria pavão, peru, essas penas eles trocam de penas e caem, então toda vez que cair ela vai guardar pra vovós, meus ASMR, então eu ganhei, não foi sacrificado, não foi arrancado deles, caiu. Ela tem como um bichinho de estimação, é muito lindo, o dia que eu for lá eu vou filmar pra vocês. É muito lindo, né? Olha a cor que são essas penas, gente. Você tá gostando do carinho no rostinho? Relaxe, 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 soninho, soninho, relaxe. Relaxe, 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 solinho, relaxe, relaxe. Soninho, soninho, relaxe, relaxe. Soninho, soninho, relaxe, relaxe, soninho. Essas outras pelas eu ganhei dela, são os perus. Ela também tem maçã de peru. Essa aqui acho que é de uma arara, ela é azul, olha que linda. Olha só. Relaxe, relaxe. Soninho, soninho, 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 relaxe, relaxe. Sodeinho, sodeinho Olha que lindo Relaxe, relaxe Sodeinho, sodeinho 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 Relaxe, relaxe Sodeinho Sodeinho Relaxe, relaxe Sodeinho Sodeinho Relaxe, relaxe Sodeinho Sodeinho Relaxe, relaxe Sodeinho Relaxe, relaxe Soninho Soninho, soninho Relax, relax Soninho, soninho Relax, relax Soninho, soninho Eu não estou aqui trabalhando para vocês relaxarem, eles tem que trabalhar, coitados. Vamos lá, agora com a pena de pavão e as penas de peru, de arara, tudo junto. Relaxe, relaxe, soninho, soninho, suas pálpebras estão ficando pesadas. Se você não fechou os olhinhos, feche os olhos, suas pálpebras estão pesadas. O sono está vindo bem pesado e você vai dormir relaxado, relaxado. Relaxe, relaxe, soninho, soninho. Tchau, meus amores, durmam bem. Tchau. Tchau.